Música Chega mais a começar no esporte na área pra gente, claro, começar a falar do esporte piauiense aqui na TV Assembleia. E hoje a gente vai começar falando de resultados, bons resultados, porque mais uma vez os atletas de CrossFit aqui do Piauí voltaram com bons resultados do CrossFit, competição que é realizada em Fortaleza. Vamos conferir aí na matéria do Jantz. Nos últimos anos a modalidade explodiu entre os fãs de academia. Inspirados no treino militar, a modalidade tem como principal objetivo melhorar o condicionamento físico. O CrossFit é um programa de treinamento, que busca o condicionamento físico geral, amplo e inclusivo, ou seja, ele busca condicionar as pessoas para fazer qualquer tipo de tarefa. Então, por isso que pode estar praticando desde um trabalhador comum a um idoso a um atleta. O que vai acontecer é que cada pessoa vai ser condicionada para realizar a tarefa que ela vai realizar no dia a dia dela. A modalidade virou esporte e o Piauí começa a mostrar que treino e dedicação trazem bons resultados. Quando você treina visando em competição, a competição busca a pessoa mais condicionada em qualquer área. Então, você tem que treinar levantamento de peso, você tem que treinar capacidade cardiorrespiratória, você tem que treinar movimentos de ginástica. Tudo que estiver incluído em esporte, você tem que estar por dentro, você tem que entender um pouco de tudo para poder competir em uma competição de CrossFit. No CrossFit em Fortaleza, pela categoria dupla RX, foram campeões João Batista e Matheus Navarro. Léo, Roger, João e Otávio foram vice-campeões na categoria Quarteto Intermediário. E no feminino, na dupla RX, Viviane e Vitória. Dedicação, esforço e muita concentração. Essa é a rotina do praticante do CrossFit. A Vitória já está há dois anos e seis meses praticando esporte. E nos últimos tempos, ela tem se dedicado a competições. Os resultados já começaram a aparecer. Eu saí da depressão com o CrossFit, me ensina muita coisa, supero todo dia e isso é uma satisfação muito grande para mim. E competir no CrossFit foi bem emocionante, uma experiência muito grande. Porque como tem areia, tem sol, a barra é mais grossa. Então foi bem desafiador. Ganhei muita experiência, não teve pódio, mas teve experiência. Fui com a minha dupla, a Viviane. E aí já tem seis meses que a gente treina no time do João Batista. E aí são evoluções. Para 2020, a moçada quer melhorar mais ainda os resultados. Por isso, treino, treino e mais treino. Esse resultado vem traduzindo o que a gente vem fazendo já há dois anos, né? Que foi assim que abriu aqui a nossa boxe. E foram colhidos vários frutos agora e espero que esse ano seja assim. Seja um ano de colheita, porque a gente já vem plantando há muito tempo. Esperar sempre a gente fazer o melhor que a gente pode e os treinos vão se manter fortes. A gente tem aí em vista já outra competição em Fortaleza que vai ter em maio. Tem uma competição em Salvador também agora em abril, que a gente já está inscrito. Então a equipe está treinando forte, focando esses campeonatos a níveis regionais e nacionais. Mais uma vez, então, o Piauí marcando presença. O CrossFit Brasil, que é sempre a primeira competição. E os atletas, inclusive, utilizam mesmo até para ver um pouquinho do nível antes de entrar nas grandes competições de CrossFit. Vamos falar rapidinho de futebol. Daqui a pouquinho tem rodada dupla. Segunda rodada abrindo do Campeonato Piauí Ace. Vamos lembrar para vocês os jogos. Seis horas, teremos 4 de julho e Parnaíba. Parnaíba que passou a semana aqui em Teresina, tentando se recuperar da derrota na estreia. O 4 de julho, que voltou para o Piripiri, volta agora para a Teresina. Não vai fazer esse mando de campo lá em Piripiri. A arena ainda está em reforma, não tem previsão ainda para terminar essa obra. O time está vindo de empate, precisando também de uma vitória. E logo depois, 8 horas, a gente tem Timão e Picos aí se enfrentando para fechar os jogos de hoje. A equipe do Timão também está com novidades, teve novidades, pode ter novidades para esse jogo. E o Picos tentando buscar a segunda vitória aí nesse confronto. Claro que a gente vai trazer os detalhes desses dois jogos para vocês. Vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouco eu volto. A Assembleia está sempre por perto e a gente se encontra onde você preferir. Na TV aberta, canal 16.1, na NET, canal 7, na Vivo TV, canal 9, na Oi TV, canal 215, na Sky, canal 316.1 e na internet, tvassembleia.org. A TV Assembleia é o que liga. Volta aí, a gente vai continuar falando de futebol, mas deixar um pouquinho o estadual de lado, porque a Copa do Nordeste começou a levar emoção para o torcedor de futebol. Inclusive, com nomes ontem que passaram pelo futebol piauí, se destacando na partida de abertura, como o Joelson, ex-atacante da equipe do Altos, que fez um dos gols da vitória e do Imperatriz por 2x1. Mas a gente tem que focar no River, que vai estrear na competição, fez o último treino e agora está só esperando aí essa estreia contra o Náutico no Estádio dos Aflitos. A estreia no campeonato piauiense não foi a melhor. Mas o River já passou a página e, desde sábado, está com a cabeça na estreia da segunda competição, a Copa do Nordeste. A gente precisa melhorar algumas coisas, né? A gente sabe que tem se cobrado muito em relação a isso. Um pouquinho mais de atenção, faltou um pouquinho de atenção lá. Os gols que a gente tomou, um pouquinho de atenção. Mas é concentrar um pouquinho mais e com muito trabalho a gente vai conseguir melhorar a cada dia e as vitórias com certeza irão chegar aí no estadual. E na Copa do Nordeste também a gente sabe que tem que dar o nosso melhor. É uma competição mais difícil ainda, mas a gente está preparado e vamos com tudo aí para já nessa estreia agora começar com o pé direito. A coletiva de imprensa no Poleiro do Galo, inclusive, foi de boas expectativas para o retorno. Quem deu o parecer inicial foi o volante Gustavo. O jogador começou no Timon aos 16 anos e afirmou que o elenco do River tem visto alguns vídeos do Náutico e afirma que respeita a equipe, mas que vai jogar paro a paro. A gente respeita muito a equipe Náutico, mas a gente também sabe que a gente tem muita qualidade também. Todo mundo que está aqui hoje no nosso elenco já são jogadores que passaram por equipes de Série B, Série C, até de Série A. Então a gente sabe que a nossa qualidade também é indiscutível e a gente vai jogar de igual para igual. O River está de volta à Copa do Nordeste após dois anos sem participar do torneio. Na última tentativa, o time foi eliminado pelo Sampaio na pré-Copa. E esse retorno traz grandes chances para o Galo, que já tem aí uma história com o maior número de participação no regional. O Meia Bismarck afirma que ao contrário do Piauí, esse o regional é uma competição diferente, tem tudo para dar certo. É uma competição totalmente diferente, né? Agora tem várias coisas positivas, tanto o campo como o adversário. Então esperamos mostrar a nossa qualidade, que não foi mostrada no jogo passado, para que a gente possa sobre sair, se Deus quiser, com vitória. Para o jogador que já participou da Copa Nordeste, o River tem chances para encarar o Náutico e afirmou que o jogo passado com o Picos não dá para comparar com o Náutico. É um jogo totalmente diferente do Picos, com certeza. O campo, a qualificação do adversário. Então, esse jogo é um jogo importante para nós, que nós encaramos como um jogo grande mesmo. O técnico do River, Márcio Gomes, ressaltou que é complicado falar em erros da equipe e que é preciso ser mais competitivo dentro de campo. Ele informou que é possível que haja mudança no elenco, mas não entrou em detalhes. Mais ou menos dessa forma que a gente está trabalhando, esperando que possa acontecer o Náutico, né? De quinta-feira. Lógico que o Gilmar também está colocando algumas dúvidas, isso faz parte do jogo, né? Da articulação, do planejamento. Ele fala que pode até ter quatro ou cinco mudanças. Uma mudança já é de fato, que o Rafael Zagueiro se lesionou, entrou o Diego. Então já é uma mudança. Pode ser o Ronaldo ser uma outra mudança, que reza. Então a gente também tem tempo também, mas o mais importante é você conhecer a característica do atleta. E a gente tem que estar realmente preparado, porque é uma competição muito importante para o clube. Os jogadores sabem da visibilidade que é essa competição, o que representa. Então a gente realmente tem que entrar em campo mais aguerrido, mais competitivo. Ao falar do retorno à Copa do Nordeste, o técnico fez um balanço sobre os jogos anteriores dentro do Piauí Esse e diz que acredita na equipe dele. A competição dá oportunidade, né? Porque são dois turnos, então nós sabemos que temos o segundo jogo, vamos colocar dessa forma, contra a equipe do Picos aqui em Teresina. Então nós temos que buscar somar também esses três pontos, porque é uma competitividade. Perdemos três lá, vamos lutar para buscar esses três aqui, recuperar contra eles, contra o Picos. Agora vem a Copa do Nordeste, uma competição de um nível um pouco maior. Mas eu acredito no nosso elenco, a gente sabe das nossas condições, das nossas capacidades. Lógico que também a gente sabe que temos que melhorar a cada dia, a cada jogo. A gente, todas as competições que nós vamos disputar, tanto o Campeonato Regional, quanto a Copa Nordeste, a própria Copa do Brasil, a gente sempre vai estar buscando esse algo mais. O River embarcou hoje pela manhã já para essa partida e foi sem o lateral João Ananias, ele que talvez saia já da equipe, está com a negociação com o Brasil de Pelotas. Então o River está resolvendo a situação para saber se ele continua ou não vestindo a camisa tricolor. Mais um intervalo rapidinho, eu volto já. O Branco não é para lembrar das festas de fim de ano, é para lembrar da importância da campanha Janeiro Branco. Um alerta para os cuidados com a saúde mental e emocional. Com a correria e as cobranças do dia a dia, precisamos ter atitude de equilíbrio e segurança emocional. Vamos vestir o Branco, vestir tranquilidade e distribuir paz. A TV Assembleia apoia o Janeiro Branco. Estou de volta para a gente falar de competição grande, porque começou a contagem regressiva para o Serapio, viu? A edição 2020 vai ter largada promocional na próxima segunda e os pilotos já estão vivendo a expectativa das provas. Emoção não vai faltar no Rally Serapio 2020. Neste ano, a largada acontece em Fortaleza, dia 27 de janeiro, com chegada prevista para o dia 31 em Teresina. E é claro que os piauienses estão firmes nos treinos para essa competição que envolve muita emoção e superação de limites. O Henrique já está se preparando para os 400 quilômetros de competição na categoria Bikes. No mínimo, sendo três meses de antecipação à prova, ao evento, intensificar os treinos, alimentação, repouso. Então, é um conjunto de ações que tem que ser feita para que consiga chegar na competição e fazer uma competição e ter um bom desempenho. Felipe também vai disputar o Rally, só que na categoria dele, a das motos, o percurso é bem maior, de cerca de mil quilômetros. A gente se depara com muitas situações, sejam elas alegres, que a gente passa, a gente vê todo aquele povoado, que vê aquele movimento, crianças brincando. A gente tem alguns neutralizados que a gente para e acaba ajudando de alguma forma. A gente vê alegria no rosto daquele povo, que a gente vê que dentro dessas comunidades sofrem muito, né? Com a pobreza muito grande nesse interiorzão aí do Ceará e do Piauí, a gente vê muita pobreza. E situações adversas a gente tem, porque sempre que a gente existe uma nova edição, são novas trilhas, são novos percursos e a gente se depara sempre com surpresas positivas e negativas. As categorias são diferentes, mas a avaliação do Henrique e do Felipe sobre o percurso deste ano é bem parecida. As provas do Rally em 2020 estão bem exigentes aos competidores e eles querem ir com tudo para representar bem o Estado. No primeiro dia são 122 km, mais ou menos 1.300 de altimetria. É desgastante, é, em função da distância, talvez não da altimetria, mas o segundo dia, por ser uma região bem montanhosa, que é a região de Pedro II, já fiz uma competição por lá, realmente é muito desgastante. Eu creio que o segundo dia será o dia mais desgastante, em função de você ter feito 122 km no primeiro dia. Terceiro e quarto dia são tranquilos, que é na região de Teresina, as trilhas de Teresina a gente conhece, não creio que deva ser tão, vai machucar tanto, entendeu? É uma prova que exige muito do piloto, principalmente da parte física, da parte de resistência, porque são muitas horas em cima de uma moto, normalmente de 8 a 10 horas e é preciso você estar muito concentrado, porque a gente precisa fazer a navegação para poder chegar no destino correto. Dentro do tempo a gente não pode errar, né? E isso a gente tem que fazer esse treinamento, intensificar esses treinamentos nos meses que antecedem a competição para poder ver se tudo dá certo. Lembrando que esse ano a largada acontece lá em Fortaleza, na Praia do Futuro e a chegada sim aqui em Teresina. Eu vou ficando por aqui, o Esporte na área volta amanhã, trazendo claros detalhes da rodada de hoje, falando dos jogos de amanhã do Campeonato Piauiense. Até lá!